Mas esse lance dela... Tu não é da academia, a gente tava conversando antes aí. Ela tem uma academia onde a gente mora, em Andradas. E... Proprietária de uma academia. Mas eu não vou. Eu fui uma vez, cara. Uma vez treinar com ela, vomitei, né? Fiquei mal. Vomitei de... De cansaço. Não é pra mim essa porra. Aí eu jogo bola. A bateria... Todo sábado eu jogo futebol, né? A bateria é um exercício que pra tu basta? Então, cara. Isso é uma outra coisa, assim. Quando chega uma pessoa que entende e te fala uma coisa, tipo assim. Eu nunca tinha entrado numa academia de verdade até dois meses atrás, né? Aí a minha filha, Juliana, um beijão pra você. Solta o arroba da Juliana aí. Não! Não! 22 anos de idade e ela se formou em enfermagem nos Estados Unidos e ela chegou pra mim. Ela é a minha esposa, Patrícia. Um beijo pra Patrícia também. E elas chegaram assim. A gente precisa conversar seriamente contigo. Aí eu falei, pô, o negócio tá feio. Caralho! Fazia tempo que eles não me chamavam pra uma reunião familiar. Que merdinha que eu fiz, né? Aí a Juliana falou, pai, seguinte, ó. Eu tô vendo que você tá indo demais lá pro teu estúdio. Você tá tocando pra caralho. Todos os dias você volta com uma sacola de roupa molhada. Cara, eu saio, eu tenho que trocar a roupa. Porque molha, entendeu? Então todos os dias eu tenho uma sacola de roupa molhada, ensopada, cueca, meia, tudo. E ela falou assim, e agora que você tá ficando mais velho, você tá perdendo massa muscular e você tá só emagrecendo. Então você vai ter que, eu sei que você não gosta de academia, você gosta de correr, andar de bicicleta e tocar bateria. Só que você vai ter que entrar numa academia se você quiser continuar tocando o que você toca. Porque daqui pra frente vai ser só mais difícil. Cara, eu odeio academia, mas quando eu percebo que tem alguma coisa que tá chegando e ameaçando a minha performance, ok, eu estou indo na academia. Entendi. Agora que você falou, vou lá. Vou lá, entendeu? Então assim, cara, qualquer coisa, não existe nada mais importante do que minha prática diária. Eu faço isso todos os dias. Entendeu? Você já viu quando você emagrece? depois de show assim? Você já mediu? Teve alguma vez que você já falou? Perto de dois quilos, cara. Porra! É foda, né, mano? Caralho! Por show, né? Imagina. Caralho! A gente postou vídeo já, assim, eu, hoje em dia, eu tenho que tocar com uma lona embaixo. Por causa disso, você acaba o show, o Tripa faz vídeo lá, tem uma poça d'água, assim. Cara, que loucura! Isso, mano. É pesado. É diferente, né? Muito movimento, né? É aeróbico, né? Pra caralho, é um aeróbico brutal. E eu acho que é por isso que o metal, ele pega essa... Chama esse negócio de, tipo, nós temos os melhores músicos, tá ligado? Você pensa no melhor guitarrista, provavelmente ele tá numa banda de metal. No melhor baterista, tá numa banda de metal. Porque, porra, olha o nível. Pelo menos na parte física, assim, técnica, cara. É, você não consegue... Se você... Você não consegue ficar 15 dias afastado da batera e tocar igual você tava tocando há 15 dias atrás. Esquece. Isso não vai acontecer, porque não é só a parte física, mas tem a parte emocional também, que é importante pra caralho. Então, por isso que, assim, quando você tem uma... Quando você tem uma performance que é constante, que todas as noites você toca bem, você fica com aquilo na tua cabeça. Onde eu toquei bem, onde eu toquei bem, toquei... Então, isso vai alimentando você pra você chegar no palco zero a zero. Quando você já tem uma noite que a tua perna tá mais cansada, você começa a dar uma pipocada aqui e ali, você tá fudido, porque na próxima noite você já vai se lembrar daquilo outra vez. Então, isso vai afetando você. Então, a qualidade, a saúde mental e física é importante pra caralho. Então, por isso que, assim, se eu tiver que ir numa academia pra garantir a minha performance, eu vou ir. Entendeu? Entendi. Eu tenho que fazer isso. Porra, mas pra vocês, vocês dois, você com a voz, você com os teus oito braços... É... Cara, dá pra tocar, dá pra fazer um show em alta performance três, quatro dias seguidos? Cara, pra voz, três dias é o limite. É. Eu acho, é. Fazia antes, né? Quatro. Na época do Angra... Na época que a gente fazia turnê, Rebirth, a gente fazia... Sete dias seguidos, né? Sete dias seguidos. Que loucura, deve ser muito puxado isso. Cara, a voz vai, meu, vai cansando, né? Vai cansando. Porra. Voz eu acho que é pior ainda. É. Voz é um negócio... O instrumento você troca a pele, né? É. Da bateria, troca a corda da guitarra. Voz não, né, cara? Voz se começou a fuder, você tem que dormir, né? Tem que descansar. É isso aí. É pesado. Hoje em dia, o três é o limite. Fica ali no... Dá pra fazer confortável. Pra fazer bem, né? Canta bem e tal. Três dias... Três no 100%. É. Se o cara te pagar três vezes, aí tu canta o quarto dia, né? Não, melhor não. Melhor garantir o terceiro bonitão. É, é. E descansa, né? É, infelizmente, né? Às vezes acontece, né? Às vezes acontece. Como diriam as pessoas dos anos 70, 80, né? Antigamente você tinha uma noite ruim e você esquecia. Hoje em dia, se você tem uma noite ruim, amanhã tá na internet. Mas eu tô enfatizando aquilo. É. É verdade. Toda a tua história. A vida inteira. É verdade. É verdade. É verdade. É verdade. É verdade. É verdade. É verdade.